Nós vamos falar com a repórter Mariana Távora, que está pela internet, vai falar pra gente agora como está o pagamento do auxílio emergencial de 600 reais. Mariana, boa tarde. Como é que está sendo feito esse pagamento, Mariana? Quais as informações que você tem pra gente? Pois é, então como a gente havia dito no início da semana, começa a partir de hoje o pagamento daquele benefício de 600 reais para as pessoas que estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal, que tem conta na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil, e vão receber esse valor, mas também não são beneficiários do Bolsa Família e se encaixam naquele perfil. O governo calcula que 6 milhões de pessoas estão neste primeiro grupo que começam a receber a partir de hoje. Mas nem todas as pessoas que estão cadastradas nesse Cad Único, que são cerca de 75 milhões, vão receber esse benefício. Isso porque eles não se encaixam naquele perfil. Tem várias regras, como você não ter emprego fixo, não receber nenhum outro tipo de benefício do governo federal, exceto o Bolsa Família. E também tem aquela questão da renda. Ao todo, já foram registrados mais de 25 milhões de cadastros, com CPF válido, e desse total, a Caixa estima que cerca de 10 milhões estão sendo incluídos no sistema bancário e terão uma conta digital para receber. Importante destacar, porque algumas pessoas falam assim, não tem conta em banco, né? Então, a Caixa Econômica Federal vai criar uma conta digital para você que não tem conta em banco, para que você consiga receber. Tem muita gente recebendo, o sistema está funcionando, apesar de ter algum problema de demora, às vezes trava, às vezes as pessoas têm que esperar um pouco mais, mas está funcionando e esse pagamento começa já a ser feito esta semana. Já tem muita gente que já recebeu e outras só vão receber a partir da semana que vem e nos meses subsequentes, vai até o final de maio.